A gente vai falar agora do que está acontecendo nos Estados Unidos, porque houve um aumento muito grande das mutações BQ1 e BQ11, que são modificações da subvariante BA5, e eu vou explicar para vocês por que se preocupam. Primeiro lugar, que vocês têm que dizer é o seguinte, nos Estados Unidos, assim como o mundo todo, inclusive no Brasil, o que a gente tem visto é queda de mortes e de casos. Então, essa é a primeira coisa para você não ficar desesperado do que a gente vai falar daqui para frente, mas ficar atento com essas informações. O segundo aspecto importante é que o que aconteceu? Todo mundo está monitorando a Covid, então é um problema não resolvido. O Emerson, inclusive, reuniu semana passada e disse que continua a emergência, não vai tirar o status de pandemia, pelo menos por agora, muito provavelmente está esperando o inverno, lá do hemisfério norte, agora no final do ano. E os Estados Unidos, o que é que eles perceberam? Houve um crescimento muito grande dessas subvariantes em curto período de tempo. Então, a BQ1 e o BQ11 agora já perfaz 16%. É um crescimento muito rápido em questão de poucas semanas, duas semanas. E essa é a característica clássica da gente ver das subvariantes que acabam dominando, né? Obviamente, tudo que é novo e nas outras subvariantes que aconteceu, a gente não tem algumas informações. Número 1, a questão da produção da vacina, até porque está começando agora a vacinação da Pfizer já para as subvariantes. Então, a gente não sabe o impacto que vai ter nessas subvariantes também, já que ela é mais nova, né? O segundo aspecto é que o inverno está chegando agora. Então, o medo de todo mundo, porque os Estados Unidos continuam a cair no número de casos, é que essa subvariante dominando, no inverno, ela se espalhe mais rápido. Porque ela, toda variante que chega ou subvariante que chega dominando, é porque ela tem características que vai fazer com que ela domine no futuro próximo, quando chegar o inverno, quando as pessoas estiverem mais susceptíveis. A grande novidade que a gente vai ter que analisar é como, número 1, as vacinas, em especial as já modificadas, na fase moderna e tal, vão agir nessas subvariantes. Provavelmente, a gente vai ter resposta em breve, eu falo aqui para vocês. Vão ficar atentos, é algo que chama atenção, 16%, muito rápido, chama atenção, mas qualquer novidade eu falo para vocês.